Num festival onde se canta, sobretudo em português, ao segundo dia o maior palco foi também de Jorge Paulo. A corrida no parque urbano da costa da Caparica é este sábado por causa de uma banda que poucos nunca terão visto em Portugal. Onde é que vens com tanta pressa? Ao pé desses, malucos. O que é que vens ver? Chutos. Foi o rock que vos trouxe à costa? Foi sim. Foi tudo. O que é que vens ver? O regula, o giro, os chutos e pontapés. A gente quer a festa. Gasta-me a hora e todo o telemóvel. E a fotógrafa, o que é que vens ver? Venho ver chutos, mas venho ver também o agir e o bem. Minha da minha alegre casinha, tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar. No resto, primeiro andar. A contar vindo do céu. As pessoas têm a mania de dizer, no resto, primeiro andar. Mas não, é modesto, primeiro andar. Só para esclarecer as dúvidas. São uma banda antiga e que tem boa música já. E que nós gostamos. Primeira vez. Tem que ser na fila da frente. Não, já da barriga da minha mãe ouvia chutos. Lembras-te? Lembro-me, lembro-me. Normalmente, qual era a música que ouvias? Era o Homem do Leme. Homem do Leme. Homem do Leme é melhor. O resto canta-se, mas Homem do Leme é aquela parte. Estás aqui por isso? É, só o Homem do Leme. Depois vão-me embora. Num dia de 10 espetáculos, divididos pelos dois palcos do festival, os chutos e pontapés atuam já depois da meia-noite. Só a campanita!